Bom dia, bom trabalho, roda a vinheta. Aí galera, sabadão, hein? Então, hoje a dica é um exercício ímpar de polegar abafando o contrabasso com a mão esquerda. E bem lentinho. Foi? Bom, uns 10 minutos por dia desse exercício vai melhorar muito a sua técnica de mão direita, né? O polegar é super importante no slap. Ele funciona como se fosse o bumba, ó. E a puxada, o slap é a caixa, ó. Se você conseguir deixar o seu polegar separado dos outros dedos, você vai ter um rendimento bacana de polegar, né? Tipo... Então, bons estudos, né? Entre na minha página, dá o like. Minha página, meu Instagram, né? E meu canal de YouTube, que é o Pixinga. Também queria agradecer a Marusky, Joio, né? Nig, Onil, Capcase. São o pessoal que me apoia nessa minha longa caminhada da música. Um abraço pra vocês. Até semana que vem. Valeu! Tchau, tchau.